Diogo da Luz, o crime organizado se enraizou de forma muito profunda aqui no Brasil. Uma organização criminosa tem como característica uma estrutura piramidal, em forma de pirâmide. Quem está na base da pirâmide não sabe quem está nas camadas que se encontram acima. A divisão de tarefas é muito difícil penetrar. Quando foi feita a lei das organizações criminosas, é feita para a organização criminosa. E não com uma interpretação extensiva e muito abrangente do que vem a ser organização criminosa. Então, essa lei é mal feita, é um entulho legislativo e permite certos abusos. Nesse caso, não estou de acordo, mas isso aí começou nos anos 80. Será que temos condição de reverter? Muito difícil, especialmente com medidas como essa. Não que não deva ser tomada, claro que deve. Toda denúncia de crime deve ser apurada até o fim, deve ser julgada e as pessoas devem ser condenadas. Sem dúvida alguma. Mas não é que eles estão nas empresas de ônibus para se aproveitar do passageiro propriamente. Eles estão lá para esquentar dinheiro. É a ponta final que eles estão fazendo lá. Porque eles estão, como você muito bem disse, Capês, eles estão nos postos de gasolina, nos restaurantes, nas empresas de ônibus. Alguns estão chegando nas igrejas, não na pregação, sem dúvida alguma, mas na administração e contabilidade. Para quê? Para esquentar dinheiro. O grande problema é como nós deixamos as organizações criminosas chegarem nesse tamanho. São duas as razões que fizeram eles crescerem muito. Primeiro, a coisa de 80 anos, quando começou a se proibir coisas que não deveriam proibir. Por exemplo, o jogo do bicho. O jogo do bicho nasceu para incentivar o zoológico do Rio de Janeiro. Por isso que o sorteio tem nome de bichos. Era para incentivar o zoológico e ele era legal. Numa certa hora, um presidente, cujo nome eu não me lembro quem foi, resolveu proibir o jogo do bicho, criminalizar. Ele continua acontecendo porque as pessoas estão acostumadas e gostam de jogar e se divertem com isso e querem fazer isso. E, alguns podem dizer, é só contravenção. Mas, no momento que ele virou uma contravenção, todo dinheiro arrecadado lá é um dinheiro ilegal. Então, para esquentar esse dinheiro, precisa-se cometer outros e outros crimes. E eles vão na empresa de ônibus, por exemplo, porque eles transportam, digamos, 100 passageiros e contabilizam que foram 120 passageiros. Esquentaram dinheiro de 20 passagens. Eles vendem 100 litros de combustível e dizem que venderam 120. Esquentaram mais 20 litros de combustível. Porque são atividades que não emitem nota na hora final. E restaurantes é a mesma coisa. O restaurante pode dizer que recebeu mais clientes do que recebeu de fato e vai esquentando dinheiro. Então, essa é só a ponta final. O que a gente tem que repensar é, primeiro, quais as causas que o Estado seja o responsável para estimular a criminalidade. Como, por exemplo, a proibição do jogo do bicho e muitas outras proibições que não deviam existir. Porque na hora que a gente proíbe, só o crime entra e faz essas barbaridades. É preciso combater com muita seriedade, desde a raiz. Senão, não vamos resolver apenas olhando aonde eles conseguem legalizar o dinheiro. Muito bem. Só para observar. O jogo do bicho está no decreto-lei 3688, de 1941. Em 1941, nessa época, estavam sob a construção do Estado Novo. O presidente era Getúlio Vargas. Penetrando na estrutura do Estado. O PCC nasceu dentro do Estado, embaixo das barbas do Estado. Mais precisamente, em Tremembé. Naquela cadeia de Tremembé, chamada na época de Piranhão. Imagina o nível que era a cadeia. Tinha outros apelidos bem tenebrosos também. Pelo absoluto abandono que as pessoas viviam lá. Abandono por quem? Pelo Estado. Faltava comida, faltava remédio, faltava de tudo. Eles tiveram que se organizar de alguma maneira para poder sobreviver dentro da cadeia. E, lógico, bandido, quando se organiza, resolve os seus problemas, mas não sai coisa boa. E continuam comandando dentro da cadeia. A gente vê toda hora a notícia do Marcola, ainda reclamando que tem dificuldade de dar suas ordens, mas continua transmitindo ordens de dentro de uma penitenciária de segurança máxima. Isso precisa ser combatido de frente. Eu insisto, o que acontece na empresa de ônibus é a ponta final do que faz o crime organizado, que é gigantesco. Não sei o que acontece. É que, por aí, é a ponta final do que faz o crime organizado. O que é isso?